E acabou de sair pesquisa IPESP, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o resultado também pra vocês, estamos só terminando de fazer a arte que vai ser exposta com os resultados e já já nós vamos mostrar também a pesquisa IPESP divulgada nesta manhã. Ontem IPEC e Atlas já estão no nosso site, hoje Paraná Pesquisas e agora IPESP e assim vamos até o sábado, certo? Tem IPESP? Tem IPESP já. É só chamar que ficou pronta a pesquisa IPESP, vamos dar uma olhadinha no resultado, Lula tem 53% dos votos válidos e Jair Bolsonaro tem 47% dos votos válidos. Pesquisa que acaba de ser divulgada, feita pelo IPESP com a Abrapel. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral, ouviu 1.100 pessoas entre os dias 22 e 24 de outubro, a margem de erro do IPESP é de 3 pontos percentuais pra mais ou pra menos. Pesquisas eleitorais mostram uma tendência, não correspondem necessariamente ao resultado das urnas, não estamos tratando de ciência exata e temos amostragens limitadas. A CNL Brasil divulga dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor. A CNL Brasil divulga dados de 11 institutos tradicionais